Ele tava estudando de noite com aqueles velhos de 60 anos. O Eja? O Eja, o Eja. O Eja, o Eja. O Eja, o Eja, o Eja. O Eja, o Eja, o Eja. O Eja, o Eja, o Eja. Que tristeza, né, cara? Tu viu uns pais de família. Tu viu que o cara saiu da Seasa, recém-pintou uma parede, muitas vezes, e tá ali contigo, né? O Boliviano aqui, o Peruano ali. Eu acabei meu segundo grau de noite. Bah, meu, os caras, a professora dando de aula de português ditado. Bah, meu, e os caras, assim, pode repetir, professora, a palavra? Tá, meu, tá louco, não é engraçado isso. Claro que é, claro que é. É que olha o colégio fez. Porque, cara, era, não sei se sabe como é que é a noite, muita loucura, isso mesmo, ah, toda mulherada e bebedeira, não quero mais, vamos me acomodar. Muita loucura o cara de Caxias. A cidade dele tem 200 habitantes, não, é muita loucura. E hoje você cansa, tem uma livraria na cidade dele. Tem 600 mil habitantes, tu vai ser muito bem recebido lá, né, pessoal de Caxias. Eu sempre sou. Eu sempre sou, né, pessoal de Caxias. Que diferença que você tava... E aí E aí E aí E aí E aí E aí